Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Hoje é um dia especial porque nós estamos fazendo a palestra dentro da Semana Integrada de Física do Instituto de Física de São Carlos. Como vocês sabem, as palestras do Ciências 19 Horas são organizadas todo mês, em geral na terceira terça-feira do mês. De novo, hoje é especial porque é a primeira terça-feira do mês. De março a junho, de agosto a novembro. Algumas vezes dezembro. E as palestras são gravadas e o DVD fica disponível tanto na biblioteca quanto na nossa página. Então se você entrar no www.ifsc.us.br barra Ciência 19H, você tem ali as informações sobre o programa. E clicando em palestras, você tem a lista de todas as palestras. E clicando na palestra, você tem a página da palestra que tem o resumo, o cartaz, o PowerPoint e os vídeos. E os vídeos estão em vários formatos. DVD, MP4. MP4 para celular também. Você pode assistir online, como se fosse no YouTube. Ele está dividido em capítulos. E as palestras também são transmitidas, não ao vivo, mas retransmitidas no Canal 20, que é o canal local da NET, do TV Acabo NET. E elas são reprisadas por demanda. Então é só ligar o Brás, que coordena a programação, boa parte da programação do Canal 20. Ele mostra as palestras lá. E nós temos também essas palestras sendo televisionadas no Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas tem uma televisão e ela tem uma programação cultural e o 119 Horas faz parte. A gente manda os DVDs para lá e eles passam. Espero que em breve tenham mais TVs educativas ou culturais fazendo isso também. O programa tornou-se viável e já está no seu décimo ano graças aos apoios que a gente tem. Do próprio IFISC, através da diretoria do Instituto de Física de São Carlos. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. E também projetos aqui do Instituto como os dois CEPIDS. O CEPOF, coordenado pelo professor Wanderlei Baniato. E o CBME, na verdade é um nome antigo, agora mudou de nome, não me lembro. Coordenado pelo professor Glaucio Oliva. E temos também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, que tem dado um grande apoio também ao projeto. E nós temos contado com a ajuda para a divulgação das palestras, né? O contribuinte da cultura aqui de São Carlos. A rádio DBC-FM. E a IPTV, que é a transmissora da Globo aqui em São Carlos. Bom, e hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Fernando de Castro Rainá. Bom, deixa eu fazer um breve, vou resumir um pouco, porque o currículo dele é bastante extenso. E é um grande prazer tê-lo aqui hoje, porque é uma pessoa especial na ciência brasileira. Bom, ele é biólogo, formado, ele é bacharel em ciência biológica pela USP, em São Paulo. Ele fez mestrado lá, também, em histologia e em embriologia. E fez seu PhD na Universidade de Cornell, no Medical College. Ele terminou em 84 e foi considerado a melhor tese daquele ano, lá em Cornell. Mas você passou dois anos com... Mas você passou dois anos também na Stonebrook, na State University, em New York. Bom, daí ele fez um postdoc em Cambridge, no Ludwig Institute. E daí ele passou a ser professor da USP, no Instituto de Ciências Biológicas, e também no Instituto de Química. Ele, na verdade, foi professor titular pelos dois, né? É, pelos dois. E ele foi professor até 2006, e como eu estava conversando com ele ainda há pouco, um dos poucos a pedir demissão, né? Como professor titular da USP, pra seguir a carreira que agora nós vamos ouvir nessa palestra, né? Bom, vou resumir a parte de coisa, mas ele teve alguns... Teve um grande, que é o Biotechnology Research Fellow, da Rockefeller Foundation. E o International Research Fellow, do Howard Hughes Medical Center. E ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele foi secretário de desenvolvimento científico do Ministério de Ciência e Tecnologia. Presidente da CTN Bio, que é a Comissão de Biossegurança em Brasília. Em 2002, ele ganhou, foi nomeado comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, que é da Presidência da República. Bom, ele tem um livro que é A Longa Marcha dos Grilos Canibais, publicado em 2010 pela Companhia das Letras. Bom, e como eu disse, ele saiu, bom, muito antes disso, né? O professor Fernando Rainá, como muitos de vocês aqui sabem, ele foi um dos idealizadores do projeto Genoma da FAPESP. Ele e o Pérez, o José Fernando Pérez. Na verdade, você levou a ideia ao Pérez, a ideia ao Pérez comprou, e a FAPESP comprou essa ideia. E eu costumo dizer que, na minha vida científica, foi a primeira vez que eu vi no Brasil se fazer política científica de verdade. Ou seja, foi a primeira vez realmente que se fez uma agência de momento fazendo política científica. E não só financiando projetos baseados em contagem de paper, tá certo? Bom, o projeto Genoma, como vocês sabem, qualificou, digamos assim, muitos laboratórios aqui no estado de São Paulo em genômica. E o que se esperava era que tivesse muitas empresas spin-off disso daí. Tivemos algumas. O professor Fernando Rainá é responsável por três delas. A Lelix, que é o chilela ao contrário, né? Como vocês sabem, o primeiro organismo sequenciado, que o genoma foi sequenciado, foi a chilela fastidiosa. Foi capa da Nature em 2000. No projeto, começou em 97, três anos depois, teve essa capa da Nature com o sequenciamento do genoma do chilela fastidiosa. Bom, além da Lelix, ele também fundou a Canavialis e a Cila. Cila que fala, né? Bom, e nessa época, eu gosto de citar essa frase porque mostra muito bem o que nós vamos ouvir hoje. Ele cunhou uma frase que saiu em um dos artigos dele. Nessa passagem da academia para a empresa, ele disse que a universidade não está preparada para o sucesso. A universidade brasileira. E essa é uma grande verdade, eu diria. Bom, em 2001 e 2002, ele foi diretor executivo da Votorantim Ventures, ou Votorantim Novos Negócios. Que é uma ala da Votorantim que financiava desenvolvimento tecnológico. Ele pode dizer mais para a gente sobre isso. E, mais recentemente, ele é sócio e proprietário do fundo Pitanga, que é um fundo de venture capital financiando o desenvolvimento científico tecnológico. Em algumas áreas, bom, isso ele vai contar em mais detalhes para a gente. Bom, então é um grande prazer termos aqui o professor Fernando Rainá, falando sobre o papel do venture capital no desenvolvimento tecnológico. Bom, obrigado pelo convite. Eu já tinha dado o cano aqui uma vez, a gente estava tentando lembrar o que aconteceu. Sempre um prazer estar aqui num campus tão bonito. Eu queria contar um pouco para vocês sobre venture capital. E, para vocês entenderem um pouco o que aconteceu, eu sempre estive envolvido com empresas. Mesmo quando eu era professor da USP, eu tinha uma empresa que eu abri com um aluno meu de pós-graduação, que ainda existe, que se chama Genômica, Engenharia Molecular, que foi uma das primeiras empresas a fazer testes de paternidade no Brasil. E ela ficou famosa, porque foi ela que descobriu que aquela menina era filha do Pelé. Lembra dela? Que ela morreu agora, antes do Pelé, inclusive. E depois eu fiz uma outra empresa, em 99, uma empresa de data center, que foi o primeiro data center no Brasil, esses prédios onde ficam os computadores nas nuvens, que a gente vendeu para o JP Morgan. Mas, na época, o que aconteceu, na verdade, é que, na época da chilela, a gente, naquela história que ele estava contando, a gente convenceu a FAPESP a fazer esse projeto genoma, cujo objetivo era sequenciar o genoma da chilela, que é um patógeno de planta que entope os vasos das plantas e mata os pés de laranja. E a ideia era ter duas consequências desse projeto. Um, que a gente teria o sequenciamento desse genoma, genoma de um patógeno que estava acabando com a citricultura no estado de São Paulo. Então, portanto, com o genoma, você poderia, talvez, dar o primeiro passo a resolver os problemas da chilela. Aí tinha um outro objetivo, que era formar um monte de gente. Eu acho que, inclusive, o Instituto de Física, eu acho que o Glaucios fazia parte do projeto. Então, era formar um monte de gente no Brasil inteiro em sequenciamento genético, esse tipo de coisa. E tinha um terceiro objetivo, que, como não tinha naquela época, nenhum patógeno de planta tinha sido sequenciado, era o primeiro patógeno de planta sequenciado. Só tinham sido sequenciados cinco genomas, todos eles nos Estados Unidos e na Europa. O nosso foi o sexto. Então, teve uma repercussão grande, foi um projeto divertido, de três anos. e que teve um impacto muito legal, porque, na minha área, pelo menos, de genômica, o pessoal mais velho achou que aquilo não ia dar certo, ninguém se inscreveu, a gente fez um edital na FAPESP, os grandes bambambãs da biologia não se inscreveram. E daí, da minha geração para baixo, todo mundo adotou. Então, teve um certo papel sociológico de o pessoal jovem assumir o negócio contra o pessoal mais velho e fazer um projeto grande funcionar. E, quando ele funcionou, foi uma super felicidade para todo mundo, deu capa na nature, etc. E, no projeto Genoma, tinha uma coisa que era o seguinte, a gente tinha uma intranet, um website interno, onde os membros do projeto iam vendo a montagem do genoma. Todo mundo mandava os dados, tinha uma central de bioinformática em Campinas, todo mundo mandava, ia montando, tinha uns algoritmos para montar, era um troço que era dificílimo naquela época. Para ter uma ideia, o projeto custou 15 milhões de dólares. E, daí, a gente acabou o sequenciamento, todo mundo tinha uma curiosidade para ver o genoma, tinha pouquíssimos genomas publicados no mundo, todo mundo queria ver, a gente falou, não, só vai ver quando o paper sair. Aí, mandamos o paper para a Nature, foi aceito, teve um centerfold daqueles que abrem, como a Playboy, que era assim, meu sonho de consumo era ter um paper na Nature que tivesse um centerfold. Ver como as coisas vão, o que é as coisas que a gente valoriza quando é mais jovem. E, daí, na noite, da quarta para quinta-feira, quando a Nature ia liberar, sair a revista, a gente decidiu que, naquela noite, a gente abriu o website interno para a consulta externa. E, lá, tinha a sequência inteira, tinha tudo, todas as anotações, todas as interpretações, tinha tudo. De uma forma eletrônica, muito melhor do que o que ia sair na revista no dia seguinte. Aí, o chefe da bioinformática no projeto, um cara chamado Kitajima, eu falei para o Kitajima, Kitajima, faz o seguinte, vamos monitorar os IPs, nas primeiras 24 horas, que eu quero saber quem que vai abaixar os dados todos. Quem que vai abaixar? Eu quero saber a instituição, eu quero que você faça um DNS reverso, não sei o quê, quero que você veja quem que baixou. Aí, abriu, foi aquela festa, não sei o quê, e tal. Daí, encontrei o Kitajima, acho que no dia seguinte, falei, e aí, Kitajima, cadê a lista? Aí, nós pegamos a lista e nós descobrimos que todas as multinacionais da área agrícola, tipo Dupont, Singenta, Monsanto, todos os grandes institutos de pesquisa, americanos, europeus, todos, tinham abaixado na primeira noite o site inteirinho, tinham copiado o site inteirinho. E no Brasil, tinha lá o meu IP, o IP do Kitajima, dois, três amigos, não tinha o IP da minha mãe, porque naquela época ela não tinha computador em casa. Aí, eu fiquei super frustrado, porque a gente falou, daí eu escrevi esse artigo na Folha de São Paulo, que chamava Despreparados para o Sucesso, que você estava mencionando, onde eu falava, gastamos 15 milhões de dólares, fizemos esses dados todos, e o resultado, tudo bem, tem um paper científico, que até hoje é bem citado, mas, entregamos de graça os dados para empresas do tamanho da Monsanto, que economizaram 15 milhões de dólares. E aí, eu escrevi esse artigo, tipo, na semana seguinte, e a Folha publicou. E estava naquela euforia brasileira, nós somos os melhores do mundo, nós publicamos na capa da Nature, a gente é do cacete, a gente é, desculpe que está gravando, né? Depois se edita esse... E no meio daquela euforia toda, aquela coisa brasileira de euforia, de, ai, aí saiu, em outro lugar, o The Economist, deu matéria sobre o genoma no Brasil, The Brazilian Boys, The Boys from Ipanema, e aquele artigo foi um balde de água fria, mas eu tinha ficado pessoalmente muito chateado, porque eu estava tão envolvido no projeto, que eu nunca pensei que, na verdade, a gente é totalmente despreparado para o sucesso. Raramente a gente faz uma pesquisa científica realmente original, de grande impacto, e na hora de pegar essa pesquisa e fazer alguma coisa com ela, e gerar riqueza para o país, gerar dinheiro, a gente não está preparado para fazer isso. E esse era o tema desse artigo. Aí foi nessa época que eu comecei a pensar em Venture Capital. Eu falei, o que precisa fazer no Brasil é fazer esse segundo passo. Porque tem uma frase famosa, que eu não sei quem é, um cientista qualquer famoso aí, que falou que a pesquisa científica é o ato de transformar dinheiro em conhecimento. Está certo? Que é o que a gente faz na academia. A gente pega dinheiro público, suado do povo brasileiro, e transforma em conhecimento. E a inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Então você tem dinheiro público vira conhecimento, esse conhecimento vira dinheiro. Se esse ciclo, se você começa com 10 de dinheiro, vira 3 papers, e dá 20 de dinheiro de volta, ele é um ciclo virtuoso. Que é o ciclo que acontece no Vale do Silício, em um monte de lugares. Está certo? E que é, no fundo, no fundo, nas sociedades modernas, a justificativa para o governo de um país pobre colocar dinheiro em ciência. Claro que tem uma segunda justificativa. Você forma pessoas que, de alguma maneira, também vão trabalhar nas empresas. e, se você for trabalhar na Philips, você não vai gerar dinheiro para o Brasil. Mas, se for trabalhar em uma outra empresa qualquer, você vai gerar dinheiro para o Brasil. Está certo? Então, esse ciclo virtuoso é o que falta no Brasil. E, quando você vai estudar o que que falta, que elementos que faltam no Brasil que transformam conhecimento em dinheiro. Ou seja, conhecimento em empresas tecnológicas que vão vender produtos, vão pagar impostos e, no fundo, geram empregos, dinheiro, etc. Eu gosto de usar a palavra dinheiro na universidade porque, nos outros lugares, você fala enriquecimento, você fala desenvolvimento, mas, aqui, a gente tem tanto preconceito com a palavra dinheiro que eu prefiro ficar falando bastante vezes a palavra dinheiro. o objetivo é isso mesmo, é transformar conhecimento em dinheiro. Não tem nada errado com isso. E, no fim, no fim, é o que justifica nos países desenvolvidos a impossibilidade de cortar o orçamento para a ciência. Tem muitas pesquisas que mostram que no NIH, eu não sei como é que é no NSF, que é o equivalente de vocês, mas no NIH, nos Estados Unidos, a percepção da população é tão forte que o dinheiro investido em pesquisa gera remédio, gera qualquer coisa, gera medicina, gera novas tecnologias, que o governo, mesmo se quiser, não consegue cortar o budget do NIH. Historicamente, no Congresso americano, tem sido assim. Então, se algum dia, quer dizer, qual é a proteção maior da ciência num país qualquer? É você mostrar que ela contribui muito. é como se falasse assim, o Vale do Silício, você fala, riqueza do Vale do Silício saiu de Stanford, saiu das universidades da Califórnia. Como se você pudesse falar assim, metade do PIB de São Carlos veio da Universidade, da Federal e da USP de São Carlos. Porque está aqui, tem uma Microsoft, tem uma não sei o quê, olha aqui, milhares de empregos aqui. e se tem uma cidade que poderia fazer isso, é São Carlos, que tem o maior número de PHDs por habitante. Então, enquanto a gente não tiver esse ciclo completo, a própria ciência brasileira vai estar sempre, de certa maneira, ameaçada. Porque, na verdade, a população brasileira ainda não percebeu que ela que paga isso, em vez de pagar, sei lá, o que ela preferia que você pagasse. está certo? Mas um dia pode perceber e daí você vai ter que explicar. Bom, então, com essa coisa, eu fui ver o que que era que acontecia, como que era o mecanismo nas sociedades desenvolvidas que transformam conhecimento científico em dinheiro. e, na verdade, um dos instrumentos muito importantes disso é o Venture Capital. É o Venture Capital. E aí, eu estava matutando sobre esse problema quando a Votorantim me chamou e falou, a gente quer fazer um fundo de Venture Capital. E os nossos assessores, sei lá quem, falou que a área mais promissora no mundo é Biotech. E a gente fez uma pesquisa no Brasil e achamos que é você. E aí? Não, e aí que é o seguinte, a gente vai separar 300 milhões de dólares para você e uma outra pessoa que era o Paulo Henrique, que é meu sócio, e vocês vão investir em empresas novas. Esses 300 milhões de dólares, do jeito que vocês quiserem. É um fundo de Venture Capital. E aí, mas era um trabalho o tempo integral. aí eu falei, pô, aposentadoria, meu velório na reitoria, o que vai acontecer? Eu falei, ah, dane-se, pedi demissão na USP, desmontei meu laboratório, devolvi os grants e fui tocar esse fundo de Venture Capital. E durante 10 anos eu toquei o fundo. E esse fundo é que financiou a Lelix, financiou a Canaviolis. Eu nunca fui nem sócio da Lelix, nem sócio da Canaviolis. O fundo financiou essas empresas. E financiou empresas de TI. Sendo que, então, para vocês terem uma ideia, nós não conseguimos. Daí, durante 10 anos eu administrei esse fundo. E esse fundo foi muito bem sucedido. A gente investiu em 12 empresas esse dinheiro. e dessas 12 empresas, 8 empresas quebraram, não deram nada. E 4 deram certo. A Lelix e a Canaviolis, que nós vendemos por 600 milhões de reais. E a Tivit, que é uma empresa que é hoje a maior concorrente da IBM no Brasil. Vocês não devem saber, mas a gente investiu, ela tinha 7 funcionários. a gente vendeu ela, fizemos um IPO em São Paulo, depois vendemos. Ela, ela tinha 25 mil funcionários e faturava um bilhão de reais. E esses casos de sucesso, as empresas que deram certo, a Tivit é hoje, vocês devem usar a Tivit todo dia, ela que processa a Visa. cada vez que você passa o cartão Visa, toda a parte de computação, não a rede que manda, mas negócio que fala com o banco, vê se tem fraude, não sei o que, debita da tua conta. É a Tivit que faz. A Tivit roda o Estadão, por exemplo. A Tivit tem, sei lá, 200, 300 clientes. E a gente transformou esses mais ou menos 250 milhões de dólares e mais ou menos 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 700 milhões de dólares. No caso da Lelix e da Cannavia Alice, a sensação no fim foi igual. É estranho isso. Porque a gente criou, a partir da descoberta da Chilela, uma empresa que desenvolveu e fez todas as tecnologias para transformar planta, cana de açúcar e etc. Na hora que o investimento da Lelix era tão grande que a gente não ia mais conseguir financiar, nós resolvemos vender ela. E aí a história se repetiu. Não tinha ninguém no Brasil para comprar ela. E nós vendemos para Monsanto. E o ministro na época reclamou. Ele só não escreveu despreparados para o sucesso novamente, porque acho que ele não tinha lido o meu artigo antigo. Então, o que está acontecendo? A gente, aos poucos, está criando cada passo. está começando a ter startups no Brasil. Mas as startups todas no Brasil acabam sendo vendidas para multinacionais. Não tem grupos grandes que compram startups. Então, o que eu tenho me dedicado? Daí eu saí da Votorantim e abri o fundo Pitanga. E o fundo Pitanga, de novo, é um fundo só de... Nós somos oito sócios, o dinheiro é todo dos sócios, não tem nenhum tostão do governo e é um fundo que procura ideias nas universidades para fazer empresas. E a ideia dessa palestra é contar para vocês como funciona a Venture Capital. Vocês terem uma ideia de como é que ela funciona e qual o papel que ele tem no desenvolvimento. então, depois dessa breve introdução para leigos. Bom, Venture Capital, a primeira coisa que é importante é você separar nessa área de inovação que a gente chama de inovação incremental, inovação radical. E eu prefiro, eu gosto de chamar isso aqui de melhorar e deixo a palavra inovar para isso aqui. Por quê? Porque eu acho que isso aqui são estados de espírito do ser humano. São atividades completamente diferentes. O pessoal põe tudo assim, inovação e são duas coisas separadas. Melhorar é você fazer uma coisa cada vez melhor. Então, em geral, é uma coisa passo a passo. Você não espera fracassar. Em geral, quando você fracassa é porque você é incompetente. o que é inovação incremental? Inovação incremental, por exemplo, é o que acontece nos carros nos últimos, sei lá, 50 anos. Talvez você ache no carro alguma inovação radical. Mas, grosso modo, você fala, bom, deixa eu melhorar um pouco isso, deixa eu, aí tem um monte de engenheiro físico, não sei o quê, que a dobradiça fica melhor, não range, o freio em vez de ser de cabo é hidráulico, a injeção passa a ser eletrônica e eu vou melhorando o produto. Está certo? Essa inovação incremental, ela é muito importante. Não é porque ela é incremental e não é radical que ela não é importante. Ela existe muito pouco no Brasil e ela é extremamente importante para a competitividade das empresas. Está certo? e existe uma contribuição grande a ser dada pela universidade e pelos cientistas nisso. Está certo? Agora, ela melhora o que já existe. Ela não é ela que faz as grandes revoluções. Em geral, ela é feita com o que você aprende na universidade. Ela não é feita com as descobertas científicas. Entendeu? Em geral, um bom engenheiro, um bom físico vai para um lugar, pega assim, métodos construtivos em São Paulo. Você levantava prédio em X dias, agora levanta em X dividido por 10, sei lá. Por quê? Porque tem método construtivo e tal. É um mérito, é um mérito enorme. Melhora, melhora. é importante, é importante. Está certo? Mas se você for olhar por trás, você fala assim, tá bom, cadê o paper no Physical Review Letters que está por trás dessa inovação? Você não vai achar o paper. Porque, em geral, é uma habilidade, é uma coisa que você planeja, você vai, você vai fazendo. Então, isso aqui é a inovação incremental e ela, em geral, é feita dentro da empresa. Essa grande briga que eu tenho com o Brito é que o Brito acha que é isso, que isso é a alma da coisa. Isso era até a década de 50. Até a época do Bell Labs, toda empresa que se, que prestasse, tinha que ter um prédio que era uma mini universidade lá. alguns foram tão bons quanto o Bell Labs que você descobriu o Transistor, tinha Prêmio Nobel, etc. Mas isso desapareceu. Isso era uma coisa que, a partir de 1950, deixou de existir. Quando surgiu o Venture Capital nos Estados Unidos, que foi mais ou menos na mesma época, isso deixou de existir. Você pega uma das empresas mais inovadoras como a Apple, por exemplo, não tem nada disso. Ela tem um bando de carinhas ali que fica olhando para as empresas pequenas e vai lá e compra. Vai lá e fala assim, olha, esses caras desenvolveram o sensor de impressão digital. Compra e o novo iPhone, cinco anos depois, tem um sensor de impressão digital. Vai lá, descobre um cara que fez um vidro que tem uma propriedade especial que você consegue pôr um negócio por baixo e fica sensível ao toque. Foi lá e comprou. encomendou para alguém fazer um chip para ela. Entendeu? O que que ela faz? Tem gente que até prevê o desenvolvimento tecnológico desses produtos vendo o que que o cara comprou. Comprou isso aqui, então daqui a pouco esse troço vai aparecer no produto. E compra o que? Compra pequenas empresas inovadoras. Então você passou de um modelo nos Estados Unidos onde você tinha qualquer empresa que se prestasse tinha um prédio que era uma mini universidade para um grupo que eles chamam de Open Innovation que o cara fica sentado lá e os caras ficam pensando o que a gente quer? Para onde a gente vai esse liquidificador? Vai para cá? Vai para cá? Esse celular? Esse carro? Então o cara vai lá e fica fuçando nas pequenas empresas e compra vai pescando as tecnologias integra e é assim que isso é feito nos países desenvolvidos. E desapareceu por exemplo as farmacêuticas que eram as mais tradicionais não tem mais pesquisa básica acabou sobrou uns rabisquinhos ali você tem pequenas empresas que estão desenvolvendo novos medicamentos em geral financiadas por venture capital que são adquiridas assim que o medicamento começa a ficar interessante por quê? Porque uma empresinha dessa é uma empresinha que desenvolveu um método rápido de identificação de impressão digital isso aí vai em algum lugar isso aí não é um produto em si a melhor estratégia para ela é que tudo que tenha impressão digital vai usar a tecnologia dela e antigamente tudo era feito in house e agora tem esse modelo diferente isso a partir de 1950 nos Estados Unidos e a inovação mesmo é essa inovação radical e o espírito dela é você fazer diferente na esperança que seja melhor e aí a palavra chave é esperança por quê? porque em geral diferente é pior a maioria dos casos tenta fazer um troço diferente é pior do que o outro jeito você dá com os burros na água nesse caso o fracasso é esperado a maior parte das vezes é mais parecido com o nosso dia a dia na academia vou fazer isso aqui deixa eu fazer esse experimento aqui faz não deu certo faz de novo não deu certo de vez em quando você acerta e o fracasso é visto como aprendizado essa cultura é quase impossível numa grande empresa onde você tem planejamento tem budget tem não sei o que e nos Estados Unidos e na Europa ela migrou para as pequenas empresas agora essas inovações radicais quando elas ocorrem elas fazem grandes revoluções e o grande teórico disso é um economista da Áustria que passou a vida nos Estados Unidos chamado Schumpeter que ele tem essa ideia de que ele chama destruição criativa que é a substituição de uma tecnologia pela outra e em geral o que ele mostrou é que as grandes empresas não fazem essa substituição elas morrem junto com a tecnologia delas e em geral é uma outra empresa que vem de baixo o outro é um gato gordo está lá tranquilão ganhando um monte de dinheiro vem uma outra tecnologia e quando o cara vê ele desapareceu por exemplo a Kodak pegar um exemplo recente Kodak por que a Kodak não é a chefe da parte mundial de imagens desapareceu fechou a última fábrica pega um outro exemplo Olivetti a Olivetti era a chefe da máquina de escrever ficou lá falou não deixa fazer máquina de escrever até o dia que ela fechou a última fábrica e quebrou e isso foi percebido nos Estados Unidos e tem uma percepção lá que a grande empresa é incapaz de fazer isso e eu trouxe uns exemplos para vocês aqui que as companhias maduras tem dificuldade em aceitar novas ideias isso aqui são frases isso aqui é um memorando interno de 1876 da Western Union só o pessoal mais velho aqui que sabe que a Western Union era a grande empresa de telégrafos vocês aí do canto já ouviram falar em telégrafos já sabe código morse telégrafos já ouviram falar ela de vermelho ali faz assim o cara chegou lá o Grumbel foi lá e falou assim olha vocês tem o telégrafo vocês estão com esses fios espalhados nos Estados Unidos inteiros fazendo passando o telegrama eu inventei esse troço aqui chamado telefone se a gente fizer uma parceria a gente põe o telefone no ponta desses fios e a gente vai ter uma rede de telefonia e a Western Union se recusou e tem um memorando interno eles falaram the telephone has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication então não é que não foi oferecido para eles foi oferecido eles não quiseram eles desapareceram e a Bell surgiu e depois fez a Bell Labs e depois descobriu o transistor está certo Western Union desapareceu ela existe ainda me disseram outro dia que eu estava numa palestra eles hoje eles enviam dinheiro de imigrantes de volta para os estados de origem são uma empresa de transferência de fundos de imigrantes você fala bom mas talvez o cara não entendeu o que é telefone mas olha esse cara aqui quando quiseram convencer ele em 1920 para investir no rádio this wireless music box has no imanageable commercial value who would pay for a message sent to nobody in particular você vê que ele entendeu o rádio você não pode dizer que o cara não entendeu o que era rádio ele entendeu o rádio é um troço que manda mensagem para ninguém manda para todo mundo não vou investir nisso porque quem vai pagar por essa mensagem ele não pensou em propaganda não existia talvez já até existisse propaganda em jornal mas ele não investiu daí as empresas de rádio vieram e destruíram daí veio a televisão destruiu o rádio e esse aqui esse é o Harry Warner da Warner Brothers chegaram para ele em 1927 falaram para ele olha lá você tem um filme lembra que tem os quadradinhos se a gente colar no filme uma fita magnética e gravar a voz dá para passar o filme e ver os atores e ouvir os atores falando em vez de ficar essa pianola tocando na frente do cinema e ele falou who the hell wants to hear actors talk quem está interessado em ouvir ator falando ninguém e não investiu no cinema falado teve que vir um outro sujeito e no cinema a mesma coisa a Disney fez sucesso com desenho animado e não aceitava usar só no desenho se recusava a adotar padrão digital chegou Steve Jobs com a Pixar e acabou com a parte de desenho digital da Disney até que a Disney comprou a Pixar do Steve Jobs depois está certo? e esse aqui esse é o Ken Olson quem é mais velho já usou um deck computer vocês devem ter usado eu usava a deck computer 1977 there is no reason for any individual to have a computer in their home e a deck não entrou no negócio de computador pessoal a deck desapareceu vocês pensam que isso é antigo Steve Ballmer foi demitido como CEO da Microsoft em 2007 there is no way that the iPhone is going to have any significant market share os telefones 2007 não vão tomar o lugar dos computadores a Microsoft não precisa se preocupar perdeu o emprego mês passado certo? então o que que isso mostra? que uma empresa que é inovadora num momento ela fica calma gato gordo vem um por baixo e quando ela vê é uma inovação radical em geral e essa inovação radical quanto mais radical ela for e quanto maior a indústria que ela destruir mais dinheiro ela ganha entendeu? então o objetivo dos venture capitalists é fazer inovação radical e de uma certa maneira é destruir esses caras entendeu? é você fazer uma inovação qualquer e tomar o lugar e fazer a próxima geração você quer ser o cara que fez o DVD e acabou com o vinil você quer ser o cara que fez o MP3 e acabou com o DVD você quer ser o cara que fez a music store da Apple e acabou com o MP3 tá certo? e isso em geral tem alguma ciência por trás o DVD tinha uma aplicação de laser o MP3 tem toda a parte de codificação digital de música modelos de negócios novos etc então nos Estados Unidos o que aconteceu? você tinha um modelo antigo aonde você tinha grandes empresas tentando fazer inovação radical e não conseguindo ou com raras exceções conseguia hoje eles descobriram que não dá pra fazer a melhor experiência que eu tenho se eu sou uma grande empresa é não deixar isso acontecer é ter alguém em casa que seja um pouco mais esperto mais um exemplo quem leu a biografia do Steve Jobs deve lembrar disso a Xerox fez a Xerox Park em Stanford e eles desenvolveram na Xerox a interface gráfica em vez de em vez de linha de comando em computador a interface gráfica que você clica nas coisas foi desenvolvida pela Xerox ela já era grande produtora de copiadoras fez um instituto esse instituto era desprezado pela corporação porque ele não fazia as inovações incrementais que eles precisavam na maquininha Xerox do dia a dia ficou lá inventaram o mouse e a interface gráfica um belo dia que esse troço estava abandonado lá o Steve Jobs foi lá visitar falou pô é isso que precisa pra fazer um personal computer uma interface gráfica e um mouse chupou aí pegou os caras de lá trouxe pra Apple e fez os personal computers e muito depois é que a Microsoft adotou no Windows 3.1 mais ou menos a interface gráfica então a ideia do venture capital é você correr esse risco como é que ele surgiu nos Estados Unidos ele surgiu nos Estados Unidos mais ou menos na época da metade começo mais ou menos de 20 50 quando se formaram as grandes fortunas nos Estados Unidos Rockefeller Sloan esses caras que tem nome de prédio universidade que a gente vê por lá então sei lá o Rockefeller tinha Standard Oil maior empresa de petróleo aí ficou rico e tal e sempre vinham os caras pra ele oh Sr. Rockefeller tem essa ideia nova aqui vamos fazer não sei o que vamos fazer por exemplo uma coisa que foi financiada assim foi a primeira companhia aérea American Airlines o cara falou pô tem esses aviões vamos fazer um negócio entre eu acho que era Filadélfia e Nova York vamos levar passageiros não isso é uma puta loucura imagina tem trem tem carruagem esses grandes milionários quando eles recebiam essas ideias eles pegavam as ideias e falavam assim vai falar com o presidente da minha empresa porque ele tem um império embaixo tem o presidente da empresa eu mandava lá o presidente da empresa aí o cara lá tá furando óleo desesperado ganhando dinheiro com petróleo chega um cara lá e fala olha o Sr. Rockefeller mandou eu vir aqui que tem essa ideia aqui de fazer viagem de avião o cara falou desculpa não tenho tempo acabou então esses milionários começaram a ter uns assessores que eles davam pra esses assessores um pool de dinheiro e falavam pra esses caras olha vocês tem a seguinte missão todos os meus projetinhos doidos que chegam pra mim se eu mando lá pra baixo ninguém faz eu vou mandar pra vocês você avalia e você vê se você quer investir ou não e esses foram os primeiros venture capital na verdade é mais ou menos isso que eu fazia com a família Hermílio de Moraes eles separaram 300 milhões de dólares e falaram vocês olham aí agora o que acontece com isso acontece que isso é altamente arriscado porque nesse espírito da inovação radical as coisas dão errada mesmo a maior parte a estatística nos Estados Unidos é que 9 de cada 10 empresas investidas por fundo de venture capital quebram não leva a lugar nenhum só que de vez em quando você acerta uma Google um Facebook uma Cisco né e aí começou a surgir essas pequenas empresas de venture capital que ou se transformavam em grandes empresas ou eram adquiridas pelas outras e esse é o ecossistema que funciona no Vale do Silício e agora qual o espírito do venture capital é um espírito de portfólio você tem que ser humilde e o venture capital na verdade ele é uma coisa antiga o venture capital fundo de venture capital era o que o Dom João o Dom Manuel I o venturoso fazia em Portugal o que ele fazia pegava o dinheiro da coroa mandava fazer uma caravela tá certo aí ele fazia a caravela gastava grana pra fazer a caravela comprava a vela enchia de água comida não sei o que e aí tinha um doido chegava pra ele e falava assim não, esse negócio dizem aí que a terra vem assim acaba cai no buraco mas eu acho que não parece que tem gente que acha que é redonda eu topo eu vou eu vou lá eu vou atravessar ir à frente aqui de Portugal eu vou atravessar esse mar aqui pra ver o que tem do outro lado eu vou tentar passar por baixo da África ver se tem algum lugar e ele financiava os caras o que que ele fazia ele fazia pro cara essa é a origem das capitanias hereditárias brasileiras né ele financiava o cara e falava assim se achar sei lá meio a meio entendeu se achar e você vai ficar milionário eu também a gente vai achar um troço grande e eu vou te dar umas capitanias vou te dar uns pedaços quando a gente faz alguma coisa ainda te dou uma grana pra você dividir com o teu time então tinha um projeto que chamava Projeto Álvares Cabral X caravelas cheio de gente uma ideia maluca na cabeça e você toma um risco que é dificílimo de avaliar o caso deles tinha evidências na época que era redondo não era redondo tal mas tinha que ter um certo nível de risco a estatística do Dom Manuel 50% das caravelas dele afundavam durante a viagem metade isso não conta nos livros de história não sobrava nada não sobrava um cara vivo desaparecia não tinha GPS ninguém sabe onde desapareceu desapareceu 30% retornava com coisas de baixo valor sei lá chegou numa ilha pegou três índios umas mandiocas tal descobriu uma ilha chegava todo mundo estrupiado lá quase morrendo de fome era isso mas de vez em quando ele retornava com uma descoberta de um continente novo entendeu então ele entendia o princípio que é o seguinte que é impossível garantir que as caravelas tem sucesso então é aquele espírito vamos tentar uma coisa totalmente nova na esperança que dê certo e é uma análise diferente que uma empresa grande faz empresa grande não pode correr esse risco entendeu quando ela fala assim vamos melhorar o carburador do Fox fica lá vai melhorando desenha refaz aí melhorou um pouquinho não pode dar errado não estão arriscando uma coisa que dá errado fiz não funcionou vai ter que parar de produzir o carro não tem isso não pode tomar esse risco então é impossível garantir que as caravelas terão sucesso e a ideia é que as caravelas bem sucedidas pagam pelas que naufragam então para um fundo de capital de risco cada empresa é uma caravela você administra um portfólio de empresas você não pega esse dinheiro e fala assim puxa eu sou tão inteligente eu vou saber o que vai dar certo é impossível a gente até brinca entre os venture capital que se o teu portfólio deu muita coisa certa é porque você não arriscou o suficiente e provavelmente você não fez uma grande revolução você tem que arriscar muito por isso que chama capital de risco porque uma parte grande dos fundos de venture capital americanos 30% deles aplica o dinheiro inteiro nenhuma empresa dá certo e você perde 100% do dinheiro tá certo por isso que em nenhum lugar do mundo é permitido um banco vender cotas de fundo de venture capital como vende fundo de ação ação é risco zero perto de venture capital o que pior que pode acontecer o que aconteceu com o GX você perde tudo de uma empresa mas tem 20 empresas seu patrimônio cai pela metade um quarto é difícil você perder tudo venture capital não perde tudo mas como é que funciona você investe em ideias radicais e as ideias em geral que estão por trás do venture capital em geral tem um paper ou não um paper mas tem alguma coisa de ciência básica alguma inovação radical alguma maneira nova de usar alguma coisa entendeu sei lá você pegar o dvd você fala vamos substituir a agulha pelo laser o laser já existia mas não tinha laser pequeno você lê a história do dvd você vê que estava intrinsecamente ligado com o pessoal que estava desenvolvendo o laser desenvolvendo codificação digital juntou uns caras lá das universidades e fizeram um dvd dvd não cd desculpe cd então em geral são empresinhas pequenas e elas têm uma outra característica que é o seguinte você põe um projeto em uma companhia não são companhias que tem vários projetos cada projeto é uma companhia por quê? porque você usa a companhia como uma espécie de vaso onde tudo daquele projeto está lá dentro as patentes estão lá dentro todo mundo que ajudou ganha ações daquela companhia o dinheiro que você pôs é só naquela companhia o inventor que conhece muito de laser vai ser sócio daquela companhia e ela tem um objetivo fazer tal coisa deu certo ótimo não deu certo fecha a companhia e aí o que acontece como é que essas companhias são estruturadas em geral os Estados Unidos são estruturadas assim da mesma maneira que hoje você pega qualquer estudante daqui o cara fala pô tem uma ideia de fazer um experimento novo ele sabe ele tem que pedir uma bolsa para a FAPESP ele tem que fazer isso ele tem que fazer aquilo nas universidades americanas o cara fala isso aqui não é paper isso aqui é algum produto revolucionário eu vou falar com os venture capitalists e daí o que acontece cria a empresinha o venture capital põe o dinheiro e fica sei lá com metade da empresa o cara põe a ideia e fica com outra metade se der certo meio a meio para cada um você corre o risco de perder o dinheiro e o cientista corre o risco de perder cinco anos da vida dele porque a troca é sempre assim a gente por exemplo eu não financio empresa de venture capital de cara que chega lá e fala assim não, vamos fazer esse projeto tal, vamos então meio a meio meio a meio vamos fazer vamos como é que vai ser não eu vou ficar lá na USP eu tenho um postdoc super bom que eu ponho lá e todos os dias quatro da tarde eu passo lá para ver como é que vamos eu falo não o parceiro da gente tem que correr o risco na Lelix Canaviales eles saíram da USP para fazer ficaram ricos a gente vendeu por 600 milhões de dólares eles tinham 25% da companhia receberam cash um quarto disso mas eu estou correndo o risco do dinheiro se der errado eu perco o dinheiro você não perde o dinheiro mas você vai perder cinco anos da tua vida se você não quer correr o risco dos cinco anos da tua vida eu falo será que essa ideia é boa suficiente talvez não acredite tanto assim você quer cara que acredite na ideia na Califórnia em geral são jovens postdocs recém-doutores que aprendem alguma coisa e os professores da universidade são contratados como advisors recebem lá uma mensalidade mas raramente ficam bilhardários claro que tem alguns que saem da universidade para fazer as empresas então o que o resultado disso é que você tem no ambiente você tem as universidades você tem centenas de empresinhas financiadas por venture capitalists por exemplo lá na Califórnia são feitos de 150 a 200 investimentos em novas empresas por mês por mês pensa que dessas 180 quebram primeiro ano paciência entendeu venture capitalists fazem é um para dez é isso mesmo aí as que dão certo você põe mais dinheiro elas crescem 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 ou elas viram um monstro tipo um facebook ou ela vem em uma companhia qualquer e compra elas e esse ambiente é o ambiente de inovação do vale do silício é assim que ele funciona tem os big guys big fish que come o fish peixinho menor peixinho menor come o pequeno e quem financia os pequenininhos lá de baixo são os venture capitalists e da parte do ponto de vista dos investidores que põem o dinheiro como é que funciona são grandes fortunas que em geral põem um a dois por cento do dinheiro deles num fundo de venture capital porque ninguém acha que é razoável você colocar dez por cento do teu dinheiro num fundo de venture capital porque eles têm uma chance grande de perder mas têm uma chance de se acertar entendeu pega por exemplo os venture capitalists que financiaram o Google a gente investiu junto numa empresa em São Francisco eu conheço o sujeito ele fez o primeiro cheque de 150 mil dólares ele ficou com 15% da Google até hoje agora está vendendo tal então é esse tipo isso é sucesso em venture capital não é 30% 10 vezes 100 vezes mas o problema todo nesse mundo é que as pessoas não contam os tombos que elas levam porque é é um para 10 e no Vale do Silício criou uma cultura de você arriscar então por exemplo você encontra um cara coisa que é completamente contra a cultura brasileira você encontra o cara e fala assim e aí não estou com uma ideia nova quero fazer uma nova empresa o que você fez antes eu fiz essa empresa o que aconteceu quebrou e essa aqui eu fiz essa depois e daí quebrou e depois eu fiz a terceira e daí quebrou você conversa com os venture capitalists americanos eles falam esse cara deve ser bom já está na quarta empresa já deve saber fazer os mesmos erros de novo cultura brasileira é o seguinte você quebrou uma empresa você é um ninguém você não tem a cultura de aceitar o fracasso então o que falta no Brasil a minha impressão é que falta esse ambiente de startups e falta as grandes empresas comprarem essas startups então as grandes empresas deveriam ter departamentos de compra de startup e lugares que fazem inovação incremental que vão contratar um monte do nosso pessoal formado nas universidades mas uma fração desse pessoal devia estar se dedicando a a fazer as startups então a ideia do nosso fundo é isso mesmo é achar esses caras então você pega por exemplo agora é muito mais difícil do que a FAPESP então acho que eu não vou ah só aqui só para entender como a gente julga um projeto então risco e retorno em geral são avaliados não é nem método probabilístico é intuição probabilística você não consegue calcular nada então tem três riscos principais num projeto de venture capital um é que o retorno financeiro da nova ideia é menor que o esperado você acha que vai ser um uso amplo e tem um uso restrito o tempo e o custo de desenvolvimento ser maior do que o esperado achei que ia custar 10 mas custou 100 e a probabilidade de sucesso é menor que o esperado um bom projeto de venture capital o risco um não deve existir o upside do projeto deve ser alto o suficiente para compensar o risco 2 e a maior preocupação deve ser o risco 3 aqui tem um exemplo vamos supor que um de vocês chegue para mim e fale assim ó Fernando estava lá e eu descobri um composto que olha aparentemente a gente vai fazer uma pílula desse composto e se eu der essa pílula para uma pessoa com câncer ela o câncer some é uma pílula só o câncer some quanto tempo no dia seguinte não tem mais câncer qual tipo de câncer qualquer tipo qualquer tipo de câncer qualquer tipo de câncer então com essa ideia eu queria fazer uma empresa com você então qual é minha preocupação eu não vou me preocupar fazer conta quanto vale isso está certo porque uma pílula que você dê para uma pessoa e cure o câncer tanto faz vale mais que 10 bilhões de dólares se vale 20 30 1 2 não importa quanto tempo vai levar para desenvolver se levar um mês dois meses um ano ou três anos também não importa se custar um milhão de dólares 2 milhões 20 ou 100 milhões de dólares também não importa está certo então o problema a ser resolvido é tão grande que não precisa ficar fazendo conta do problema o custo é tão pequeno em relação ao tamanho do problema que também é irrelevante então qual a minha preocupação qual a probabilidade dessa ideia doida que você chegou falando para mim ter sucesso probabilidade é zero adianta nada agora se a probabilidade é eu desconfio que é 1% provavelmente eu vou colocar 10 milhões de dólares que vai que você acerta isso é o espírito do venture capital e aí o que acontece a probabilidade era só 1% mesmo mas não era essa droga você perdeu os 10 milhões de dólares that's life e o cara que desenvolveu vai ficar frustrado gastou tantos anos tocou o dinheiro paciência então é esse tipo de ecossistema que a gente ainda não tem no Brasil as grandes empresas tem uma dificuldade de saber quais são os problemas que elas têm elas não têm interlocução elas não compram grandes empresas e eu acho e é por isso que eu tenho esse fundo que a gente já tem uma massa crítica suficiente que dá para pescar duas ou três coisas por ano no Brasil que não é possível com a ciência que a gente tem no Brasil não dê para fazer um ou dois investimentos por ano e esse é o fundo Pitanga vocês olharem lá no nosso site vocês vão ver quem são os sócios é gente que tem muito dinheiro e pôs um pouquinho só e a gente está procurando isso agora é difícil eu estou dois anos no fundo fiz um investimento só vou até contar um pouco da empresa para vocês e a gente viu mil e setecentos projetos fizemos um investimento e qual dos problemas que tem o problema que tem é que uma parte muito pequena dos projetos são originários da universidade a maior parte é website aplicativo joguinho que não é o nosso a nossa coisa aqui nossa coisa é revolução tecnológica coisas novas claro você pode ter um cara que vai fazer um novo facebook então você tem um bando de jovens formados nas escolas de administração e economia que entendem mais ou menos isso e querem fazer as empresas e eles não falam com o mundo acadêmico no mundo acadêmico as pessoas não sabem que isso existe então qual é o meu pesadelo o meu pesadelo é que deve ter em todas as bolsas que tem no Brasil gente que passa um troço na frente dele e ele e o cérebro dele fala assim isso aqui dá paper não dá paper então entendeu meu negócio é paper meu negócio é meu doutoramento meu negócio é meu postdoc e que a gente está perdendo essa oportunidade por simplesmente falta porque eu não acredito que que não tenha no empresa que a gente investiu chama empresa chamada iSystems o que que é são quatro um matemático dois cientistas da computação e um engenheiro da Unicamp que moravam numa república durante a graduação deles e depois durante o começo da posse abandonaram a posse e em automação industrial você tem dois métodos de automatizar processo industrial um método tem três métodos na verdade tem um método que é o seguinte eu faço um sistema qualquer que usa os meus conhecimentos e minha modelagem física e química do processo para regular ele sei lá uma caldeira aquelas leis lá PV não sei o que e tal então se eu sei essas leis dou uma coxambrada na lei porque a lei da física em geral na realidade tem que dar uma coxambrada e monto um modelo em cima disso e regulo o processo casos por exemplo como mandar um satélite funciona quase perfeitamente no mundo real da problema e quando você aplica essas leis no processo da oscilação a indústria oscila não sei o que e você tem um sistema que foi desenvolvido na década de 70 baseado em lógica fuzzy que dispensa você saber qualquer coisa sobre a física por trás e a base desse sistema é mais ou menos o sistema que o nosso cérebro usa quando a gente dirige até em casa depois do trabalho caminho que eu fiz 100 vezes na vida eu entro no carro ligo o motor estou pensando em outra coisa e chego em casa claro que se tiver um negócio mais assim eu presto atenção mas as vezes é quase automático como é que o nosso cérebro funciona ele não sabe termodinâmica de motor não sabe cinemática não sabe nada ele tem milhares de regras e ele segue aquelas regras que ele aprendeu então sei lá ele fala assim quando o carro da frente chega perto eu breco quando eu fico mais longe eu acelero quando o sinal está vermelho eu paro quando não sei o que se eu quero passar primeiro eu olho no espelho depois eu viro depois não sei o que e você consegue fazendo essas regras todas você consegue chegar em casa e esse método é muito bom porque você não precisa saber nada se você fizer um monte de regras de como operar uma fábrica você opera a fábrica esse é um método muito mais poderoso porque quando não tem uma solução a priori baseado na física ou na química para o processo você não consegue fazer quando o processo tem muita flutuação então eles usam isso que chama controle avançado por lógica fase os controles avançados por lógica fase eles foram descobertos na década de 80 começaram a usar e eles tiveram muito sucesso nas coisas que as regras não mudam então você gasta milhões de dólares faz as regras põe num chip e pronto por exemplo o chip que faz autofocus de máquina fotográfica ele funciona com lógica fase ele vê lá se o grãozinho não sei o que o raio coisa de ótica lá na imagem vai ajeitando até acertar o que aconteceu o cara gastou um dinheirão fez as regras e pôs no chip em grandes processos industriais isso nunca conseguiu ser feito porque você tinha que pagar um monte de consultores pra ele passar na tua fábrica um ano fazer as regras escrever um programa aplicar o programa aí troca qualidade da água muda a temperatura tem que refazer as regras tudo de novo então nunca pegou isso aí há uns talvez uns cinco não mais uns sete anos atrás um matemático falou olha deve existir uma resolução demonstrou que era possível gerar automaticamente essas regras dado um mínimo de know-how esse problema ficou parado esses caras passaram quatro anos morando lá na república deles e resolveram o problema fizeram um algoritmo que gera automaticamente as regras e puseram esse algoritmo num software que você põe numa fábrica a fábrica já tem que estar automatizada tem flutuação você põe o algoritmo aperta um botão ela gera as regras e a flutuação diminui leva uma hora pra instalar não tem nada no mundo quem são os concorrentes dele? GE Simens Philips todas as empresas de automação mas só eles descobriram protegemos a propriedade e investimos na empresa tem 90 fábricas já que estão funcionando no Brasil e como é que nós fizemos? nós fizemos um software qual o modelo de negócio? chega na fábrica por exemplo a gente instalou na Coca-Cola em Jundiaí a maior engarrafadora de Coca-Cola do mundo umas linhas de máquina rapidíssima você vê aquelas garrafas passando e o cara tem que botar um litro de Coca-Cola se botar baixo de um litro tem um sensor que fala pode jogar fora a garrafa inteira não pode vender com menos de um litro como tem uma flutuação enorme você tem que botar a flutuação inteira acima de um litro então dá uma média de um litro e vinte ml às vezes dá um litro um litro e quarenta e fica assim milhares de garrafas instalamos lá diminui a flutuação se abaixa o set point economiza Coca-Cola qual o modelo de negócio? a gente chega no cara e fala assim a gente instala de graça a fábrica já tem que ser automatizada flutuação você perde dinheiro com flutuação perca então vamos correr o que você perde? eu perco litros de Coca-Cola desperdiçado então tá bom vamos instalar quanto custa cada litro de Coca-Cola desperdiçado? custa um real então tá bom vamos instalar a gente faz um trial de 30 dias o software liga desliga liga dia sim dia não a gente compara a performance da tua máquina calcula quanto foi o seu ganho metade é nossa então a gente tem vendido essas licenças por 250 mil tem testes que nós estamos fazendo que a licença dá 3 milhões de vantagem o que que é? e o que que é a empresa? é uma empresa ali em Barão Geraldo aquela avenida que chega na Unicamp tem um mini shopping daqueles bem vagabundinhos tem uma barbearia em cima tem a empresa são 4 sócios e 5 funcionários só e agora estamos organizando estamos arranjando um representante para vender nos Estados Unidos um na Ásia um na Europa descoberta totalmente brasileira agora eles tiveram eles resolveram que eu resolvi esse problema quando a gente investiu eles falaram a gente acha que funciona aí nós não conseguimos no Brasil quem auditasse se a resolução do algoritmo estava certa se o algoritmo resolução matemática estava certa aí ficamos com medo de abrir a solução para matemáticos por aí ou publicar publicar o algoritmo daí a gente fala vamos investir no risco patenteia depois que a gente correr o risco de botar o dinheiro a gente vai ver se o negócio funciona e vamos testar na prática e aí já faz uns seis oito meses a gente está ajudando eles já está com noventa processos agora você vai em certas indústrias por exemplo indústrias petroquímicas lá da Bahia tem torres de destilação que está com um cara que vai dar cinco milhões por mês de ganho entendeu então é esse tipo de coisa que a gente quer e tem que achar eu não acredito que no estado de São Paulo depois de tantos anos com a FAPESP não dê para achar aí eles têm uma coisa legal eles receberam pips da FAPESP eles foram então eles é uma validação que esse projeto da FAPESP funciona então é isso que eu estou fazendo eu fico no escritório só vendo o fundo tem sou eu dois analistas dois economistas que trabalham comigo recém formados e uma secretária uma salinha só isso não tem formalidade nenhuma a gente tem um e-mail como é que está Fernando Reiner Pitanga Invest pessoal como é que funciona o processo lá só para vocês entenderem como o fundo de capital de risco é diferente de FAPESP primeiro como não é dinheiro público você não tem que dar explicação para ninguém porque você vai explicar ou não vai fazer você tem que tratar as pessoas bem porque senão elas falam para os outros que você trata mal e ninguém vai mais querer falar com você mas você não tem um dever fiduciário de parecer ad hoc ou explicar para alguém então o processo é totalmente informal os caras me mandam um e-mail estou com uma ideia quero fazer uma empresa assim não tenho empresa ainda mas tem esse paper mas eu acho que isso tal aí em geral eu falo então tá bom então me faz um powerpoint de umas 20 pranchas explicando tua ideia o mercado como é que você acha que isso vai dar dinheiro aí vem o powerpoint primeiro no e-mail uma parte é descartada no e-mail vem umas coisas completamente piradas lá você descarta no e-mail mas isso aqui não faz parte do foco do nosso fundo tal aí vem o powerpoint e a gente tem uma reunião por semana vê todos os powerpoints que chegaram na semana descarta 90% aí o que sobrevive chama para uma reunião ele vem a gente discute conhece o cara tal segunda reunião terceira reunião vai apunilando até a gente se convencer que vale a pena investir e daí investe e o investimento é isso a gente põe todo o dinheiro a gente abre a empresa a gente faz tudo ajuda a administração tal e o cara tem que botar uma parte da vida dele ali ele tem que correr o risco ele tem que correr o risco dele parte dele é arriscar x anos da vida dele pela ideia dele não é tão radical quanto a caravela que se dava errado morria todo mundo mas mas tem que sentir que o cara acredita aí uma vez que a gente começou daí a gente ajuda a montar como é que vai vender por exemplo eles queriam vender o software sei lá 150 reais a cópia do software não vai vender 150 reais tem que vender uma porcentagem do lucro como é que faz teve que adaptar o software ele medir aí o modelo de negócio como é que vende não sei o que aí a gente ajuda a abrir as portas fala com as pessoas tal e a outra coisa que eu faço é fazer essas palestras eu vou em tudo quanto é campo aí porque a ideia é que está começando a surgir outros fundos também a ideia é que no futuro você tenha sei lá se você fala assim pô isso aqui vai dar um paper bárbaro beleza vamos lá vamos na FAPESP e tal isso aqui talvez dê uma empresa vamos pedir um PIP antes vamos tentar testar não funcionou vamos no Venture Capital vamos abrir uma empresa então a minha ideia é que comece a criar no Brasil essa mais uma possibilidade para escoar essas novas ideias e tentar criar esse ambiente quer dizer eu vejo aqui em São Carlos é um lugar que tem muita empresinha mas a maioria das empresas não arriscam muito mas isso também não é um demérito da empresa porque enquanto não tem Venture Capital não tem como o cara arriscar porque o cara sai põe o dinheiro da poupança dele na empresa a empresa tem que dar lucro no mês dois senão ele não come está certo então as empresas brasileiras muito pessoal às vezes eu converso não mas os brasileiros não correm risco mas para correr risco você tem que ter um capital que corra o risco porque se você vai financiar com o teu capital você não tem você não consegue correr esse risco então as empresas que surgem no Brasil são empresas voltadas a serviço eu sei fazer isso eu vou ajudar o cara cobrar uma consultoria eu vou fazer um produtinho que é meio óbvio ali mas que é pequenininho não tem um capital que fala assim não vamos correr um risco aqui de cinco anos sem faturar para produzir um troço que vai arrebentar a boca do balão então enquanto não tiver esse capital não vai desenvolver então essa é a ideia de a gente começar a fomentar o venture capital porque eu acho que enquanto a gente não tiver um ecossistema onde as grandes compram as pequenas o venture capital faz uma parte dos cientistas vai ajudar a parte incremental outra parte vai fazer startup outra parte vai ficar em pesquisa pura porque é o que ele gosta mesmo não importa quando você não tiver esse conjunto de coisas vai ser difícil a gente transformar o conhecimento em dinheiro mesmo que é no fim o objetivo então era isso muito obrigado agora perguntas comentários eu trouxe três perguntas de casa a primeira é você acha que o sistema de patentes inibe ou fomenta o progresso tecnológico a segunda é você investiria em algum produto ideia ou serviço que não fosse patenteado e a terceira é você investiria em algum produto ideia ou serviço que se baseasse em software e ou hardware aberto assim chamado primeiro para explicar isso o que é o sistema de patente você conhece a história do sistema de patente não a história do sistema de patente é super interessante ele surgiu com a revolução industrial na Inglaterra mais especificamente o primeiro caso mesmo foi a máquina de costura as primeiras máquinas de costura que o que aconteceu foi o seguinte o cara devou um tempão para desenvolver a primeira máquina de costura porque tinha um negócio a agulha tem que subir tem que passar sabe aquelas máquinas de costura antigas daí tem que puxar o pano daí tinha uma alavanca embaixo o que aconteceu é que ele fez a máquina de costura lançou todo mundo copiou porque uma máquina de costura essas coisas mecânicas o segredo todo está aberto ali está certo está aberto porque está na máquina não tem segredo aí se decidiu que não que o cara tinha que ter um direito porque senão o cara que faz o trabalho intelectual não consegue ganhar porque o outro não investiu no trabalho intelectual e copia a máquina aí surgiu o sistema de patentes que é uma espécie de um acordo social que é assim qual é o acordo o acordo é para você depositar uma patente você tem que contar todos os teus segredos na patente tem que estar tudo explicado lá em troca você ganha 20 anos de monopólio então é discutível se 20 é correto devia ser 2 devia ser diferente em cada campo do conhecimento etc o fato é que o que acontece então todo mundo sabe os teus segredos então quando vai acabar a patente todo mundo já se prepara para lançar a coisa nova sem a patente tá certo em genérico por exemplo o cara tem a data ele sabe o Lipitor vai acabar no dia tal de tal um ano antes todo mundo já começa a preparar no dia que acaba a patente está em todas as farmácias o genérico não só isso como como a fórmula está lá o cara pode sem comercializar ele pode desenvolvendo coisas novas isso não você sabe que você não infringe patente por desenvolver uma coisa baseada na patente você só infringe na hora que você comercializar uma cópia então a pesquisa então o que eu acho é que o sistema de patente você pode criticar se o tempo é bom se o tempo é ruim mas ele é o único jeito que se conseguiu até hoje de valorizar o tempo investido no desenvolvimento entendeu então por exemplo eu conheço muito pessoal de linux pego linux linux é um sistema totalmente aberto o linux na verdade o trabalho intelectual que as pessoas que desenvolveram o linux as horas de cérebro nunca foram remuneradas por exemplo a ibm agora usa o linux ganha um dinheirão com o linux quem programou o linux não ganha então como é que foi possível então fazer o linux foi possível porque apesar das pessoas falarem que elas desenvolveram o linux de graça na verdade isso não é verdade elas tinham um emprego e ou usaram o horário do emprego ou usaram o horário de lazer mas alguém pagou elas pagou o arroz e feijão enquanto desenvolvia o linux está certo então quanto mais tempo você precisa para bolar uma ideia antes de conseguir vender se você não tiver um mínimo de proteção você lança o primeiro imediatamente ser copiado e aí como é que você gera dinheiro para pagar você mesmo para gerar a próxima ideia então indo direto a sua pergunta eu não tenho nada contra investir em coisas abertas a questão é você ter algum mecanismo que garanta que você vai ter uma vantagem competitiva por você ser o criador não precisa ser patente por exemplo coca-cola não patenteou a fórmula é segredo segredo é um bom jeito porque o segredo se alguém descobrir você está frito mas se ninguém descobrir pode durar muito mais que 20 anos até alguém descobrir o problema é como como a sociedade faz para justificar o investimento de pessoas em ficar pensando coisas se você pega hoje com a China por exemplo é mais patente ainda quer dizer você tem gente que está especializada em copiar você está especializado em pensar coisas novas o outro é especializado em copiar então se você não tiver algum tipo de proteção você vai fazer assim eu penso o novo o cara copia então me ferrei penso de novo o novo o cara copia penso o novo copia não é um sistema viável entendeu então não é uma questão de ser a favor ou contra o sistema de patentes eu por exemplo acho que ele é muito longo certas coisas não devia ser 20 anos devia ser 10 talvez algumas coisas devia ser mais de 20 anos então eu não tenho nada contra investir mas você vai ter que me provar que o teu serviço não sei o que você vai conseguir ganhar dinheiro com ele então como é que você vai ganhar dinheiro com ele ou você vai ter algum segredo eu não sei como é que você vai fazer entendeu porque se for uma ideia brilhante e você abrir o jogo direto pega essa iSystems se a gente publicar algoritmo dela e não proteger em uma semana essas grandes empresas vão ter o software igualzinho você está dando de presente o cara vai ganhar um monte de dinheiro como o IBM ganha com o Linux hoje eles tem toda uma coisa bacana fazem doações dão bolsas mas o fato é que eles ganham dinheiro você acredita que o sistema de patentes é inibe ou qual o oposto de inibe estimula estimula é o sistema de patentes eu acho que ele é necessário para você remunerar quem pensa não sei se é o sistema de patentes algum jeito de proteger a questão é agora se você proteger levar no infinito ou proteger ad infinito ele é muito prejudicial se você falar patente vale cinco segundos também não funciona qual é o fair quanto é justo quanto você precisa ter de lucro para justificar o tempo que você pensou e para você ser incentivado a continuar criando coisas novas então eu não sei eu não acho o sistema de patentes justo eu acho que alguma coisa que proteja porque quanto mais revolucionária a ideia mais tempo leva para ela virar um produto pode levar cinco anos pode levar dez anos você dedicou dez anos da tua vida alguém gastou dinheiro para fazer isso aí durante dez anos e eu não tenho direito o primeiro produtinho que eu vendo todo mundo sai copiando você pode pensar ah não mas isso é bom para a humanidade não sei se no longo prazo é bom porque ninguém mais vai passar dez anos pensando ou pelo menos ninguém vai te pagar para passar dez anos pensando entendeu então não sei o que você acha um lado assim o lado radical do mundo corporativo são empresas comprando portfólios de patente para uma levar a outra para o pau então Google contra Oracle e Apple contra Samsung e aí Facebook fala o que vai acontecer com a gente compra um portfólio de patente compra qualquer coisa aí que proteja mas isso é uma distorção do sistema mas pensa na parte no fundamento que está por trás agora o outro o outro lado que eu observo que obviamente eu não estou naquele isso eu vejo assim de ler a respeito o que está acontecendo naquele agora no espectro que eu observo são pequenos projetos uma pessoa falando eu vou tentar registrar isso levando três anos para patentear uma ideia que tem uma certa burocracia e às vezes eu penso puxa mas o esforço para patentear uma ideia será que não seria melhor investido em tentar desenvolver continuar desenvolvendo isso é um mito esse negócio do esforço o sistema de patentes do Brasil não funciona então a gente usa o sistema de patentes dos Estados Unidos o sistema de patentes dos Estados Unidos é assim você escreve a patente upload no website custa 35 dólares passa a valer do dia que você fez o upload ela vai ser julgada você pode até falar não você está patenteando um troço que já foi vai ser negada isso leva dois três anos o que gasta dinheiro é como escrever a patente para ela ter uma chance de ser aprovada então você mais por exemplo se você quiser tem um monte de manual patents for dummies não sei o que você senta a bunda numa tarde você escreve uma patente upload põe no teu cartão de crédito 35 dólares e você tem a patente tem os advogados que fazem essa onda toda porque eles ganham te ajudando a escrever a patente mas o princípio da coisa e daí fica patent pending até o dia que ela for concedida mas se ela tem uma chance de conceder ela já vale porque as pessoas ficam com medo de fazer aí tem todas as distorções igual esse negócio de partido político no Brasil é bacana que qualquer um possa abrir partido político mas você pega agora esses últimos dois que foram aprovados aí criou uma distorção todo partido político ganha uma verba de graça do governo então se eu abro um partido político eu já ganho 400 mil eu também quero meu partido político vou lá consigo não sei quantas assinaturas eu vou ganhar verba de graça horário no televisão que eu vendo para outro partido então você tem um princípio de que as pessoas podem se organizar em partidos não sei o que é funciona igual patente aí quando você monta esse sistema cria um monte de distorção aí você tem que administrar essa distorção essa é a minha agora é difícil investir numa coisa para você ter uma ideia bárbara então vamos tá bom quanto precisa 2, 3 milhões para desenvolver a ideia tá bom eu vou te dar 2, 3 milhões e aí bom e aí quando acabar a ideia eu fiz um acordo com você que você vai publicar quando você falou sobre esse clima de grandes empresas que são os mastodontes que não mudam eu não vou pôr nome porque vai ser agravado mas eu sinto assim que tem universidades que eu me sinto assim como se uma dessa empresa porque aqui você faz um projeto alguma coisa e nada pode estar errado você tem um aluno ele tem que fazer um doutorado e tem que estar certo se você errou uma vez tudo bem na segunda vez sua vida científica acabou e essa pressão para dar certo ter impacto transformar o mestre com o dinheiro isso parece ser uma tendência mundial não só no Brasil então parece que o clima na universidade está mais ou menos na contramão é verdade isso é isso eu acho que é verdade que isso está acontecendo que as pessoas eu acho que é um problema muito e no Brasil é pior porque você como você tem que dar explicação para as pessoas vamos supor que eu passei anos no comitê da FAPESP lá você está com dinheiro público você está aplicando você tem que explicar eu não posso falar assim olha não dei o grande para ele porque acho que é besteira o que ele escreveu tem que ter um parecer tem que ter isso tem que ter aquilo então dilui tanto a responsabilidade e todo mundo tem medo de errar que prefere que prefere trocar por um algoritmo não a prática é isso que acontece os caras falam não aí inventam o H inventam o índice de não sei o que inventam o que vai trocando sem pensar no que está qual é a consequência agora nos Estados Unidos tem um movimento muito interessante que são essas esse grant que eu e o Glaucio estivemos que se chama Howard Hughes é o seguinte é um dinheiro que é dado para você você não tem nenhum dever de fazer nada mas eles escolhem com muito cuidado para quem eles vão dar e acham que você é bom e não tem pressão para publicar e te dão grant de 10 anos você faz o que você quiser surgiram várias fundações dessas nos Estados Unidos e eles são espertos eles foram atrás dos melhores cientistas dos Estados Unidos e tiraram esses cientistas do sistema tradicional imagina se tivesse uma fundação dessa no Brasil e falasse quem são os bons aqui é você você esquece troço de FAPESP vem aqui que eu te financio e dão grandes enormes dão tempo escolhem a dedo num esquema não como o dinheiro é privado o cara falou escolha o que eu quero vai lá escolhe e fizeram esses Howard Hughes Investigators aí teve uma reação das agências porque começou a acontecer que as grandes descobertas e os prêmios Nobel estavam sendo financiados por esses caras aí começou a ter uma inveja das agências governamentais e está tendo uma contra-reação nos Estados Unidos dizendo desse jeito nós vamos mediocrizar tudo mas a gente é sempre mais radical que eles e 10 anos atrás então eles já estão desmontando o sistema lá e nós estamos ainda montando o sistema aqui porque há uns 10 anos atrás eu propus para o CNPq você fazer exatamente um comitê que vai procurar esses caras e vai arriscar sei lá você está lá 100 sei lá 50 projetos e se 3 dão certo você então você não jogou dinheiro fora mas qual o problema é que tem uma cultura também no Brasil que essas coisas que você dá autoridade para alguém decidir discricionariamente na base do do que ele acha é sempre deturpado no Brasil aí sempre tem alguém que toma posse daquilo dá para os amigos então reverte para o sistema quantitativo você pode ir ter gente de fora e lhe do ir um teste eu acho que é um problema a comunidade científica vai ter que resolver isso vai ter que resolver porque esse círculo vicioso que você mencionou não aconteceu com os países asiáticos Singapura Coreia virtuoso virtuoso não aconteceu o que aconteceu no Brasil eles decolaram Coreia passou por uma guerra severíssima na década de 50 Singapura teve revoluções até 60 a própria China e entretanto estão crescendo a uma velocidade mas aconteceu o círculo eles têm como saíram como quebraram o círculo vicioso para passar o círculo virtuoso não eles começaram a investir muito educação e ciência eles têm startups lá tem fundos de venture capital a China é um ambiente que tem uma quantidade enorme de fundos de venture capital então eles aos poucos estão fazendo um crescimento eles começaram crescendo na base da cópia eu vou fazer mais barato que você fazer coisas que não tem patentes e aí destruíram a indústria dos países onde o custo é mais alto eles fazem mais barato só as coisas que não tem patentes mas agora eles estão entrando numa fase que eles passaram a ter patentes entendeu então vão bloquear eles não só são mais baratos na produção mas eles também começam a ter um know-how então eles começaram é muito gozado por exemplo muitos desses países logo depois da segunda guerra eles eram contra patentes então é normal você não tem você não tem nenhuma patente você é um país que não faz patente a melhor coisa é você defender que não tem patente daí eu copio todo mundo não precisa pagar para ninguém até que você desenvolve a ciência e começa a ter patente daí você começa por exemplo vários desses países tem artigos mostrando como à medida que o país desenvolveu a ciência e começou a ter patente o discurso do governo de antipatente passou a ser a favor da patente você pega por exemplo o Brasil ele é contra patentes e medicamentos por quê? porque não produz nenhum medicamento vamos supor que a gente tivesse uma indústria aqui e os dez medicamentos mais valiosos do mundo fossem da indústria farmacêutica nacional vamos supor que fosse o contrário é tudo empresa brasileira a Merck sei lá esses caras você acha que a gente ia ter um discurso contra a patente não abre mão disso aí pode copiar então é um movimento político dos países depois da guerra eles foram todo mundo foi antipatente depois eles começaram a desenvolver as patentes e viraram a favor de patentes Fernando eu tenho duas perguntas uma delas é por exemplo se uma pessoa tem uma ideia quer submeter essa ideia para você apreciar existe algum método de segurança dessa ideia não ser não ser colocada em prática sem ser em conjunto com ele que submeteu algum termo de confidencialidade alguma coisa que você propõe a gente a gente eu em geral tenho a seguinte tchau obrigado em geral eu tenho a seguinte coisa eu falo assim olha conta tudo e não conta o pulo do gato entendeu então por exemplo pego o caso das systems eu tento não assinar os compromissos de confidencialidade até mais para adiante então as systems falam eu desenvolvi um algoritmo tal faz o que tal para mim não adianta nada dele me mandar o algoritmo escrito um pedaço de papel porque eu não sei então primeiro eu vou ver se a ideia se aí no fim do processo eu falo agora vamos ver aí tem que ter um negócio de confidencialidade a outra pergunta é sobre os valores característicos de financiamento que o fundo tem em mente se você tem estatística você falou que investiu em um projeto que valeu a pena até agora foi esse da system olha a gente o primeiro round do fundo a gente tem 100 milhões para investir a gente quer investir em umas 10 empresas mas isso não quer dizer que você põe primeiro 10 depois dependendo se precisar mais aí depende da ideia de a gente não tem regra as pessoas não se conformam muito com isso mas não tem regra claro que num fundo de 100 milhões se você chegar lá com um pedido de 200 eu vou pensar talvez precise pedir mais dinheiro para as pessoas mas é difícil saber assim você como recebendo esses 1700 projetos não sei portfólios como é que você vê a microeletrônica no Brasil se você tem ideia como a Citec as empresas de microeletrônica se você recebe portfólio dessa área se você tem conhecimento eu recebo algumas coisas mas em geral eu não vi ainda nada muito novo revolucionário tem ainda muito no Brasil essa coisa assim eu vou fazer no Brasil uma coisa que a gente importa muito sabe ah não tem telefone no Brasil então vou fazer um telefone para nós tem que ser uma coisa meio revolucionária e então eu não vi mas tem coisas super criativas por exemplo eu tenho um exemplo que eu adoro o cara super simples de nível médio vou contar dois exemplos para vocês o primeiro um da Votorantim e um agora esse de agora o cara chegou lá e falou assim tem uma ideia muito importante muito importante tal daí o cara escrevia mal não sei o que eu liguei para ele no telefone eu liguei e o cara começou a explicar a ideia ele falou olha o senhor sabe que tem um problema sério em São Paulo eu falei qual é os caras vão asfaltando a rua e a tampa do vai ficar cada vez mais funda e o carro bate isso é um problema sério eu resolvi esse problema eu falei não eu quero fazer uma fábrica porque eu vou fazer a patente como é que você resolveu eu fiz uns anéis que você põe dentro e eu vou fazer de 10 de 20 tinha tudo planejado porque já tinha medido na rua não sei o que então é um cara que ele achou um problema legal só que você faz uma continha primeiro que eu vou ter que vender só para o governo vender para o governo a gente não investe em coisa que tem que vender para o governo porque é muito complicado vender para o governo depois quanto vai faturar uma fábrica de anéis mas tem isso na Votorantim nós vimos um cara que era um porteiro de um prédio que veio com um esquema de reciclagem de latas de alumínio que ele tinha bolado que é exatamente o esquema de reciclagem de latas de alumínio feito pela indústria brasileira então ele ele teve uma ideia de uma coisa que já existia não sei se ele provavelmente ele inventou de novo não porque coleta as latinhas paga derrete o yield de alumínio é tanto tinha pesquisado tudo dá para ganhar dinheiro reciclando alumínio aí ele falou dá e tem um monte de gente ganhando então as pessoas tem ideia sabe agora é difícil esse tipo de gente eu não acho que é impossível mas é difícil ter uma ideia que vai virar uma coisa grande tem que surgir na universidade então mas assim microeletrônica que é o meu foco maior se além da ideia você tem um custo muito grande da produção por exemplo e isso é elevado em conta por exemplo se você estiver analisando não a produção manda fazer na China qual o problema a founder da China não é a TSMC não é a founder mais confiável não mas então tem que achar o que não dá para fazer no Brasil tem muito projeto assim eu fiz um projeto novo num chip tá projeto novo que legal super inovador teu chip e aí como é que nós vamos fazer tem que fazer uma foundry senão não dá para fazer meu chip daí não tem jeito no mundo inteiro não é assim tem um monte de fábrica se você projetou o chip manda fazer em algum lugar e acabou porque o business isso que são as fábrias dos Estados Unidos brotam por causa disso eles tem as ideias e produzem o chip e manda fabricar por terceiros ué e qual o problema por que a gente não pode fazer a mesma coisa concordo só que eu acho que o Brasil nunca vai evoluir na microeletrônica por causa desse pensamento também porque eu sei até que para ser uma founder porque o governo acha assim você planejou um chip então você vai pedir um projeto para a FINEP para fazer um prédio de uma foundry que custa um bi aí você fica enquanto não fizer a foundry você não no setor privado não tem disso se você acha que o melhor lugar é fazer o chip na China na Indonésia você manda fazer a ideia a questão é saber se o projeto da coisa nova que não precisa de equipamento quer dizer só de saber fazer é bom o suficiente o melhor jeito de testar é pagar um cara desses 10 mil dólares a gente faz 5, 6 cópias disso aí para testar a gente no Brasil tem muito essa coisa como a gente lidera com lida com FAPESP essas coisas a gente só pensa o número de caras que vem com um projeto e que ele quer fazer uma fábrica que ele já conseguiu um terreno em algum lugar a gente fala meu fábrica é a última coisa você tenta fazer de um outro jeito a fábrica é assim é só lá na frente que você vai fazer uma fábrica as pessoas não entendem pega a Apple a Apple não tem fábrica é tudo a Foxconn que faz lá na China não tem fábrica até hoje aí você vê um cara que fala assim não, só dá para fazer o meu projeto se a gente fizer uma fábrica eu falei meu por que você tem que ter uma fábrica se a Apple acha que não precisa ter fábrica não é? a gente tem uma coisa muito ainda isso é uma mentalidade brasileira que eu tenho que fazer tudo aqui que eu preciso achar um parceiro local que eu preciso sabe passagem de avião para São Francisco custa mil dólares não investimento é nada vai lá para São Francisco arranjo um cara para fazer para você a gente é muito provinciano boa noite eu gostaria de saber tem muitas empresas no estilo da sua de venture capital no Brasil empresa que o dinheiro é inteirinho privado não precisa prestar conta para ninguém só tem a nossa tem muitas empresas agora que cujo dinheiro vem do governo o governo está selecionando empresas ele dá o dinheiro para essas empresas investirem o problema desses caras é que eles tem que lidar com o governo entendeu então por exemplo sei lá pega o exemplo dele ali se você chega num fundo do governo e fala vou fazer tem uma nova ideia de um chip pô que legal como é que vamos fazer vamos fazer tudo na China o governo não acha legal entendeu mas teoricamente ele ia achar porque o importante é a ideia e quanto você vai vender quanto né então tem muito poucos fundos ainda o que tem está começando a surgir é o que eles chamam de investidores anjos deixa eu falar nisso que são pessoas físicas que não tem um fundo e que gostam de investir em novidades ele vai lá investe numa investe noutra tal mas não é uma coisa assim profissional e em geral tem pouco dinheiro então o governo não tem coisa do governo hã? a empresa privada que estão querendo coisa do governo ou seja não querem arriscar é o que acontece é que as empresas no Brasil não é que elas não querem arriscar elas não precisam arriscar porque você tem um mecanismo que tem pouca competição então o cara fala se eu continuar vendendo um carro bem vagabundo aqui todo mundo continua comprando e você tem subsídios etc ou então você não é um eu acho que não é uma assim um mau caratismo do setor privado o setor privado pensa assim se eu posso ganhar dinheiro sem correr risco por que que eu vou correr risco? então se eu consigo um subsídio do governo pra não precisar correr o risco por que que eu vou correr o risco? o papel do governo é não dar esse conforto se ele der esse conforto o cara não arrisca mesmo então quando você fala assim ah o empresário nacional não arrisca não arrisca porque não precisa entendeu? como você você é igualzinho ou eu o cara fala assim o mesmo preço um apartamento na planta um apartamento pronto igual mesmo preço por que que você vai comprar na planta? você vai correr o risco do cara quebrar você não vai correr o risco tem que ter uma vantagem suficientemente grande pra você correr o risco de comprar na planta pra você correr esse risco então o que tem no Brasil é que agora outra coisa que está acontecendo é que as empresas estão comprando tecnologia fora muito o número de grandes empresas no Brasil que tem escritório no Vale do Silício está crescendo e quem precisa comprar pra poder competir em internacionamento vai comprar onde tiver isso também é uma ameaça pro sistema acadêmico aqui entendeu? porque antes era fechado você não podia comprar hoje você pode comprar então o cara fala assim vou fazer uma coisa com Stanford ou com São Carlos vem aí vai lá faz lá tem uma perguntinha rápida do ponto de vista prático eu vejo que é difícil para um cientista abrir uma empresa e começar a desenvolver uma ideia por causa das dificuldades em lidar com a parte administrativa burocrática além de tudo moleza perto de ter ideia certo mas o que o fundo a gente tira de letra essa empresa a gente que abriu o contrato custa 10 mil reais o contrato o escritório ele abre então o fundo além do dinheiro é a mesma coisa que você falasse sei lá de que área você é? bom fiz física mas meu doutorado foi em biotecnologia biotecnologia então você vai vai explicar para alguém a pessoa fala assim não biotecnologia esse negócio de gene isso é super complicado não sei o que você sabe que não é tão complicado é a mesma coisa abrir uma empresa é super simples e os fundos ajudam a abrir o problema é ter uma ideia é 10 vezes é 10 é milhares de vezes mais difícil ter uma ideia se tem a ideia esse negócio de abrir empresa administrar conta no banco pagar imposto tudo isso é trivial parece que todo o sistema brasileiro portação lidar com a alfândega todo esse sistema é extremamente complexo para lidar se for complexo você põe tua empresa na Califórnia por exemplo uma das empresas uma das empresas que eu investi na Votorantim ela faz sacaromices geneticamente alterado que em vez de fazer álcool faz farneseno já ouviu falar nessa empresa chamada Miris não ouviu ela está aqui em brotas a fábrica já está produzindo diesel se for em São Paulo tem esses ônibus ecofrota diesel de cana não sei o que é feito aqui em brotas essa é uma empresa que a gente investiu junto com os venture capital americanos para produzir diesel a partir de cana de açúcar daí nós falamos assim onde vai ter que produzir vai ser aqui no Brasil na fábrica e a pesquisa seria bom ir no Brasil como é que é? a importação é difícil não sei o que é difícil não sei o que é difícil fizemos um laboratório em São Francisco tem 200 PHDs no laboratório nem dava para contratar 200 PHDs aqui entendeu? então a gente tem você fala assim não eu preciso importar tudo isso é muito difícil é mais fácil fazer lá vamos fazer lá é uma empresa brasileira cujo P&D é feito na Califórnia sabe a gente tem essa coisa que é muito o mundo inteiro faz isso os caras vem aqui faz e vão para lá a gente não a gente fala assim não se o governo torna impossível importar o equipamento então eu não importo eu vou num lugar que eu não preciso importar obrigado por exemplo sistema de patente o Brasil não funciona o americano funciona tem um acordo global que o Brasil aceita as patentes americanas e os Estados Unidos aceitam as patentes brasileiras o que eu vou mandar para o INPE? para o INPI? eu mando nos Estados Unidos que é outra coisa eu lembro quando eu estava na universidade eu falava puxa o INPE é ruim então vamos ajudar o INPE então eu vou ser do comitê do ministério que ajuda o INPE eu fico lá depois vou no comitê se cada coisa que é ruim você em vez de fazer o que você quer fazer você vai tentar resolver esses problemas todos né? Fernando como você tem toda essa formação biológica biotecnológica você é mais conservador na hora de investir em empresas na área de biotecnologia ou a ideia é sempre superior à área? eu acho que eu sou mais crítico mas acho que eu não sou mais conservador eu tento não ser a gente brinca no escritório que tem dois tipos de erro o erro tipo 1 e o erro tipo 2 o erro tipo 1 é você não investir é você investir numa empresa que não dá certo você perde o dinheiro agora esse erro não é o mais sério o mais sério é você não investir numa empresa que dá certo entendeu? vem um cara lá você fala poxa não sei essa ideia não investe daí vira um troço revolucionário aí você fez o erro porque o erro tipo 1 você sabe que 90% dos investimentos é erro tipo 1 agora se aquele que era bom você não investir e fizer um erro tipo 2 daí você está frito entendeu? falar das pessoas aí diversas se referiram a dificuldades a burocracia do país então tem qualquer coisa errada não é? porque você sugeriu que se faça nos Estados Unidos coisa assim e não é estranho você também se referiu a medicamentos que aqui não tem patente não é? e não é estranho a Amazônia novos medicamentos a biodiversidade e nada do Brasil está dirigido a esse tipo de esse negócio da biodiversidade da Amazônia é uma história interessante eu acho que tem pouco investimento em achar coisas na Amazônia mas tem uma história interessante nisso que as pessoas não não estudaram muito na década de 80 e 90 surgiram surgiram no mundo inteiro dezenas de empresas que chamavam de etnobotânica e pesquisas de biodiversidade e as de etnobotânica são o caso mais interessante eles foram no Brasil nunca deixaram essas empresas pesquisar mas eles pesquisaram na floresta amazônica em volta e elas funcionavam assim você ia tinha uns antropólogos e ia entrevistar os índios eu falava para o cara não você tem dor de cabeça o que você toma não sei o que toma essa planta essa planta e eles mapearam uma série enorme de plantas com propriedades terapêuticas uma indicação de propriedades terapêuticas e tinha uma história grande na farmacopéia que uma parte grande da primeira geração de medicamentos tipo aspirina foram todas descobertas na biodiversidade no começo do século XX então os caras falaram se eu vou na Amazônia e vou pesquisar eu vou acabar descobrindo um monte de novos medicamentos e essas empresas de etnobotânica todas quebraram e a razão é super interessante uma razão prevista por Darwin eles iam daí achavam uma uma planta que curava sei lá ia numa tribo indígena da Venezuela descobria que a tal planta curava dor de cabeça e na outra achava outra planta curava aí cultivavam a planta às vezes ilegalmente isolaram acabavam isolando os princípios ativos e 99.9% dos princípios ativos que eles isolaram eram o mesmo princípio ativo que já existia então por exemplo a aspirina foi redescoberta 10 vezes durante a evolução várias plantas produziram ácido acetil salicílico várias comunidades da terra acharam e você tem várias plantas e o princípio ativo é igual então muito pouco um número muito pequeno de novos medicamentos foi descoberto na biodiversidade então tem realmente uma discussão que eu acho que não está bem resolvida se existe mesmo coisas muito novas na biodiversidade ainda entendeu claro que não foi feito um estudo exaustivo para você saber mas muita gente acha que não tem eu por exemplo acho que a gente tem que preservar a Amazônica não é porque vai ter uma riqueza enorme é simplesmente porque é o patrimônio da humanidade a biodiversidade tem que proteger não pode desmatar mas é uma dúvida se existe ainda quanto existe nisso agora no Brasil hoje ficou praticamente impossível fazer pesquisa o governo restringe tanto ninguém consegue fazer pesquisa na Amazônia eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre essa tendência de crowdfunding que existe no mundo com sites no Brasil como Catarse e lá fora como Kickstarter e Indiegogo que as pessoas podem investir com pequenas quantias em diversos projetos alguns na área de tecnologia de eletrônica principalmente o que você acha dessa tendência de crowdfunding que existe hoje no mundo eu acho que ela é super legal eu acho que ela só que as pessoas ela está muito no começo as pessoas não entenderam o risco entendeu então ela é muito legal porque você não precisa saber nada cada um me dá 10 reais eu vou fazer um relógio novo sei lá teve um caso que foi um sucesso total num relógio agora as estatísticas de crowdfunding mostram que é muito pior que venture capital se acerta 1 em 100 claro que como os valores são pequenos as pessoas não ficam muito chateadas elas têm uma impressão que elas estão participando do processo de inovação mas o público em geral principalmente você olha lá o site tem duas três informações com a certeza o que tem de dado lá para você julgar a probabilidade de acerto do teu investimento então as pessoas que fazem fazem meio assim achei legal vou fazer assumindo que eu vou perder se der certo é lucro o meu medo dessas coisas é que depois de muito tempo você comece a perceber você tenha um não deu tempo ainda coisa de dois três anos não deu tempo para saber quanto de dinheiro vai ser desperdiçado nisso mas claramente por exemplo você pega por que que uma empresa aberta que vende ações tem que dar tanta informação tanta informação porque teoricamente qualquer pessoa do Brasil pode comprar uma ação da OGX da Petrobras ou sei lá o que então tem que abrir todas as informações e mesmo assim as pessoas perdem dinheiro então essa regulamentação toda de falar olha não pode tem que abrir os dados tem que não sei o que é para tentar fazer com que as pessoas tenham alguma chance de tomar uma decisão informada os sites de crowdfunding que eu vejo tem tão pouca informação que eu quer dizer só se for um amigo meu ou sei lá amigo do meu filho vou dar um dinheirinho lá mas mesmo que a ideia seja boa você não tem ali o suficiente para avaliar a capacidade das pessoas se eles vão executar mesmo se eles não vão então isso pode num primeiro momento todo mundo fica animado põe e tal depois você vai ver que é quase uma loteria igual comprar um ticket pode ganhar pode não ganhar então isso pode dar um revertério e daí o governo cair matando em cima dizendo você percebe quer dizer se eu vou lá num sistema de crowdfunding olha eu tenho uma coisa barba vou desenvolver uma pílula que cura o câncer não sei o que contar uma história bonita existe o risco de levantar um monte de dinheiro literalmente enganando a população não é? esse é o problema mas a ideia das pessoas a ideia da pessoa falar assim puxa que legal deixa eu testar aqui deixa eu pôr um dinheirinho nisso ver se dá certo é legal porque a pessoa participa do financiamento de uma novidade mas ele é tão desregulado tão desregulado que ele permite mais cedo ou mais tarde vai ter um caso igual os avestruzes lá aquelas sabe esses escândalos que teve no Brasil é porque o que você tem lá você entrou nesses sites você vê lá você fala pô como é que eu vou avaliar se esse sujeito sabe o cara pode mentir ele fala não sou formado PHD não sei o que vou fazer vou acontecer não precisa provar nada aí você põe lá o cartão de crédito pá o cara levanta um milhão de dólares e fala que não deu certo põe no bolso e sumiu boa noite vocês fazem alguma interação de uma pessoa que tem uma ideia mas não tem o conhecimento para desenvolver essa ideia com a pessoa que tem esse conhecimento por exemplo biólogo ou eletrônico um técnico eletrônico uma empresa eletrônica a gente em geral gosta que a pessoa tenha já tentado fazer isso sozinha o que a gente faz muito o cara chega com uma ideia lá por exemplo pega a empresa que a gente investiu o cara chegou lá com uma ideia um algoritmo um software bárbaro queria vender caixinha de software a 150 reais acho que não era 150 entendeu a gente falou essa ideia é boa demais para você vender desse jeito vamos mudar vamos fazer a gente constrói junto um pouco aí fomos falar com gente que tem empresa de software esse modelo funciona não funciona então a gente construiu junto uma coisa mas eles já chegaram com uma coisa porque o que você olha se olha essa ideia é boa se você acha que o cara que bolou a ideia é suficientemente que a ideia não é completamente porque eu já vi de moto contínuo lá direto os caras vêm com alguma ideia de moto contínuo lá direto tem sei lá uma por mês não porque eu fiz tinha um cara que injetava que veio com um negócio que ele tinha um metal que ele misturava na gasolina e o carro andava o triplo de quilometragem que andava sempre dou uma olhada porque vai que tem alguma coisa mas em geral o número de quilo sabe você continua acreditando nas leis que você aprendeu na faculdade mas você mesmo falou na segunda hipótese você não acreditar numa coisa que poderia dar certo você não faria essa interação desta ideia que você falou coloca na gasolina e vai funcionar dez vezes mais vai andar dez vezes mais com um com um químico que poderia estudar isso poderia levar isso adiante se a gente acha que tem alguma chance de ser razoável a ideia sim as vezes eu falo então faz o seguinte olha vai lá pega compra dois carros iguais põe um no tanque outro no tanque médio durante um mês daí a gente conversa sabe ou então fala vai lá tem o IPT tem um laboratório de motores vai lá testar a tua ideia é que as vezes a ideia é tão você sabe que não vai funcionar quer dizer coisas contra as leis da física aparece de tudo lá então a gente claro vai que aquele metal tem alguma coisa mas a gente descarta em geral no site por exemplo não poderia ter um direcionamento para uma pessoa que igual eles aqui são da área de eletrônica eles tem facilidade de desenvolver sei lá chip e tudo é que a gente vê coisa tão grande que eu não sei os experts eu não sei quem são se você chegar com uma ideia sei lá o que de terras raras eu não sei quem é um expert de terras raras vou falar olha entra lá no Lattes e olha os caras de terras raras vai conversar com eles porque tem no Lattes conhece o Lattes o Lattes é um Lattes é um sistema do CNPq que tem o currículo e a especialidade de todos os cientistas do Brasil então é um jeito fácil de se você tem uma ideia de uma área qualquer se achar quem são os caras que entendem mas a gente não consegue fazer essas coisas a gente vê 10, 20 projetos por semana mas no seu site por exemplo seria uma coisa mais informal do que uma coisa formal lá do CNPq talvez ajudaria mas eu não estou entendendo como é que você que eu fizesse o que por exemplo não que eu fizesse um link de pessoas que poderiam mas como é que eu vou descobrir a pessoa não a própria pessoa o próprio químico biólogo técnico eu sei uma espécie de site de casamento entre os caras que tem ideia e os especialistas não é o nosso negócio mas só no site só um link mas vai ver quanto custa fazer isso fazer um site que liste todos os pesquisadores você põe uma ideia CNPq já fez chama Lattes não e é informal você pode acessar de casa não tem nada de formal você vai você põe lá tem uma ideia de microeletrônica você põe lá microeletrônica aparece daí você vê São Carlos que são os casos de microeletrônica esse, esse, esse tem lá o telefone o e-mail é pra nós a gente somos três pessoas a gente não consegue fazer esse tipo de coisa bom